Teve o sorteio Minha Casa é 10, até já falei diversas vezes, tu tá ficando rouco, tanto falar que foi o maior, e é, o maior estelionato de Caxias. Porque o prefeito vem falando isso aí antes da reeleição, e até hoje nunca vi uma Casa é 10. E eu falo pra vocês aqui na plateia, vocês de casa, teve um sorteio, sorteio esse, vereador, vereador Gentil, que foi o maior pulso de poder político que eu já vi nos últimos anos em Caxias. A deputada Daniela Tema, ô, me desculpa, Daniela Gentil, porque nem ela sabe dizer quem é ela mesmo, eu vi o vídeo que ela trocou os nomes lá, ela falando, ela sorteando casa, como é que pode, meus irmãos? Terá ser mais uma relação de 2020 para 2022? E acredito também que o tipo de brincadeira que foi feito hoje naquela tribuna, chamando a deputada Daniela, de Daniela Tema, é uma forma de agressão à mulher. Se eu não tiver força, se eu não tiver arma, se eu não tiver nada, mas eu ainda tenho um dente para morder e rasgar, quem for? Rasgo todinho no dente. E aí E aí Obrigado.